Música Quem vê esses rapazes se exercitando nem imagina que eles tem em comum não apenas o uniforme que vestem. Eles fizeram do esporte um meio de autoafirmação, mas principalmente uma forma de mudar as próprias vidas. Principalmente no meu andar, que era difícil a minha locomoção, hoje em dia é fundamental. Eu me sinto mais relaxado quando eu termino o exercício, mais disposição para fazer mais outras coisas. São pessoas com deficiência física ou intelectual, o que não impediu de se destacarem em suas atividades. O Átila conquistou no ano passado o segundo lugar nas Paralimpíadas Escolares a nível nacional. O Júnior é para atleta da natação e já obteve a terceira colocação no Open Brasil, uma competição de nível internacional. O Ed é o mais experiente, ele pratica o teoreofilismo e é um eterno otimista. De que forma o esporte fez você crescer na vida? Em todo sentido, na minha vida pessoal, financeiramente, eu agradeço o esporte para tudo. Esses paratletas integram a equipe esportiva da Sociedade Pestalose de Maceió e encontraram no esporte uma motivação maior para encarar a vida de forma saudável e feliz. Já está provado pela ciência que a prática regular de esportes traz muitos benefícios para a saúde física e mental das pessoas, sem falar na elevação da qualidade de vida e na melhoria da autoestima. E não apenas isso, o esporte reduz a agressividade, desenvolve a capacidade de resolver problemas e estimula o potencial humano. Só tem benefício para o esporte, o atleta se incluir, se incluir realmente, conhece novos mundos, novas culturas, então só traz coisas positivas. Se você quer ser um paratleta, a Pestalose realiza treinamentos no campo de futebol do CEPA, no bairro do Farol, às terças e quintas, das 15h às 17h. Tchau, tchau.